Esse é o Melhor Quem Comenda, o webcast do Melhor Envio, o seu canal de debates sobre o universo do e-commerce. Pra você que tá chegando agora aqui no canal do Melhor Envio, esse é o Melhor Quem Comenda, o webcast do Melhor Envio, sempre com uma boa conversa aqui pra você. E a gente tá falando, nesse episódio, nos anteriores, sobre Marketplaces. E os nossos convidados são o Alexandre Nogueira, CEO e fundador da Universidade Marketplaces. E aí eu acho que é muito importante a gente entender o que o nosso público espera também, né? A pessoa que compra o teu produto. E o Anderson Alexandre, que é especialista em Marketplaces. E é o que a própria Ana não diz, você não precisa ser bom para o Brasil inteiro, seja bom na sua região ou naquelas regiões onde você tem um melhor desempenho, né? E o nosso assunto, é claro, né? Esse Marketplaces, e a gente já falou sobre muita coisa por aqui. A gente já falou sobre produtos, sobre venda, sobre histórico, né? Enfim, pra acompanhar é só clicar na playlist aqui do lado, que você vai ter acesso aí aos episódios anteriores. E dando sequência na nossa conversa, no nosso bate-papo, Anteriormente o Anderson comentou sobre a questão da entrega, né? No Marketplace. E é um foco aí que já entra aí no campo do Melhor Review, né? Primeiramente, eu gostaria de saber aí de vocês, como é que é a política de entrega hoje, de entrega de encomendas em Marketplaces, né? O que tem de diferente de uma outra experiência com outro canal? Então, é interessante esse assunto. E acredito eu que ser o mais importante, o que diferencia hoje, acho que em qualquer plataforma, né? Seja Mercado Livre, Amazon, B2W, Magalu, enfim. Essa questão logística, ela... Acho que tá nítido, né? Que as plataformas, cada vez mais, estão buscando formas de otimizar a entrega no menor tempo possível. Isso é diferencial, isso é ganhar espaço, né? A Amazon, por exemplo, ela criou agora o DBA, né? Delivery by Amazon, que ainda tá num processo de, acredito eu, de teste e tal. Mas ela criou recente um site também, tem o FBI dela. E a gente vê cada vez mais ela abrindo novos centros de distribuição em estados diferentes, né? O daqui de Betim, por exemplo, na região metropolitana do Belo Horizonte, é recente. Isso mostra que, cada vez mais, aquele vendedor que entregar, conseguir entregar no menor tempo possível, ele terá mais destaque, mais relevância. E a plataforma tende a dar maior suporte pra esse vendedor, né? Porque é interessante isso, porque eu comprei recentemente um papel parede, e comprei no Mercado Livre, no Foo do Mercado Livre, eu adoro o Foo do Mercado Livre. E é louco, porque eu sei que as compras, na maioria das vezes, vêm de São Paulo, e eu sei que se eu comprar hoje até as 13 horas, aqui em Belo Horizonte, eu sei que amanhã, entre 3 e 4 horas da tarde, está aqui na minha casa. E eu comprei o papel parede, como eu falei, e não chegou entre esse período que eu citei anteriormente, né? Foi chegar mais a noitinha. Eu já estava alofagindo, mas até agora não chegou o troço, cadê o meu... Entendeu a loucura? É aquilo que o Alexandre falou lá no início. Antes, a gente achava absurdo, impossível se entregar, postar um produto em 24 horas. Agora tem que postar em uma hora. Então, assim, eu acredito que as plataformas vão... É difícil saber quem começou primeiro. Se foram as plataformas que educaram o cliente a receber o produto no menor tempo possível, ou se o cliente passou a exigir a entrega no menor tempo possível. É uma questão interessante. Fato é que hoje, aquele que nós vendeu entrega, né? A gente tem aí, por exemplo, agora, um site da Amazon que está funcionando legal, que você acaba ficando responsável pela gestão, né? E tem o próprio centro de distribuição dela, onde você envia para que ela cuide toda a questão logística, porque isso vai dar celeridade, vai dar otimização na entrega. O centro de distribuição dela, acredito eu, ser o mais interessante, né? Porque ela cuida de toda a parte logística, o seu trabalho é vender. O on-site, você separa ali um espaço na sua loja, no seu estabelecimento, no modo geral, e você cuida dessa questão logística. Então, você acaba tendo que ir, além da questão administrativa, você ter que cuidar dessa parte logística. É uma responsabilidade a mais. Mas tudo isso só mostra o quê? Que a questão logística está cada vez mais fazendo a diferença. Vai chegar uma hora que a gente vai ter que... Quer dizer, já chegou, né? De você vender e entregar no mesmo dia. Não sei como que isso vai acontecer na prática, porque o Brasil é muito grande. Mas, enfim, isso é uma realidade, né? E a gente tem que se adaptar. É um caminho sem volta. E até sobre essa parte, eu queria ver com o Nogueira, sobre essa adaptação, né? A gente sabe que essa pressa, essa velocidade na entrega, né? Quando é vendido e entregue pelo Marketplace, pela Amazon, pela Magalu, tudo bem, é com eles. E agora, quando isso é cobrado lá da ponta, lá do lojista, né? Quais são aí as regras, o que são os empecilhos que pode acarretar para o lojista nessa questão da velocidade da entrega? A gente já comentou até em conversas anteriores, né? Que tem toda a questão da logística em si, né? Não é só quando está lá, com a transportadora. Mas, assim, ali na expedição tem que ser muito rápido para gerar nota fiscal, para fazer a coleta ou a postagem. Então, os Marketplaces cobram desse vendedor essa velocidade ali em todo o processo para tudo fluir bem, né? Sim, a gente é cobrado em todo o processo, como você falou. Eu acho que o ponto principal, hoje a gente tem dentro dos principais Marketplaces uma logística própria dos mais evoluídos. Então, os Marketplaces mais antigos, todos eles estão caminhando para ter algo próprio, contrato próprio, alguma coisa rodando, em pesados, a logística de pesadas. A gente ainda tem muita logística própria, né? Que aí o seller tem que ter a sua própria logística, já não tendo tanta opção por parte dos Marketplaces quando o item começa a ficar muito grande, muito volumoso, muito pesado nesse sentido. E a gente tem Marketplaces ainda, né? Que não atuam nem nessa forma híbrida, onde eu sou responsável por praticamente todo o processo como você citou. E aí eu acho que é muito importante a gente entender o que o nosso público espera também, né? A pessoa que compra o teu produto. Independente de ele estar comprando dentro do Carrefour, por exemplo. Ele é um cara que está comprando um produto mais premium. Então, esse cara talvez até... Você vai se recordar, em 2019, no Marketplace Conference, que a gente encontrou um cliente em comum, né? Um aluno nosso, que também é cliente do Melhor Envio. E aí ele falou, cara, independente do preço, eu uso o Latam Cargo. Ele falou, por quê? Porque eu tive muito problema com outros modais. Hoje o meu cliente prefere pagar um pouco mais caro, mas eu tenho a garantia de que ele vai receber mais rápido e o produto vai chegar inteiro. Então, eu acho que assim, quando está na nossa responsabilidade, é lógico, né? A gente tem que ser estratégico. O Anderson trouxe perfeitamente na outra parte, né? Que aí a gente trouxe... Ele trouxe o ponto de você selecionar onde você vai atender bem, selecionar para onde você quer vender. E realmente é isso, é como é que vai ser a sua estratégia do negócio, já que está na tua mão, né? Então, eu não sou obrigado a atender o Brasil inteiro, já que está na minha mão. Eu tenho que escolher isso, o que é melhor para mim, onde eu sou competitivo. Mas aí você entender o que o teu cliente quer na ponta, né? É velocidade. Pô, ali eu vendo um item que é reposição, né? A gente atendeu o cliente aqui que ele vende alimentação parenteral. Não sei se vocês sabem o que é isso, mas são aqueles leites, aquelas alimentações que se a pessoa não tomar, ela morre, né? Tipo, os senhores de idade ou as crianças com algum tipo de problema, né? Tem que tomar uma alimentação diferente. E ele fala, ele falou para a gente, ele falou, cara, o meu diferencial é garantir que eu tenho estoque e que a minha entrega chega no dia que eu combinei. Porque aquela pessoa vai ficar sem o único alimento que ele pode comer no dia, às vezes. Então, acho que a gente compreender isso é muito importante. Compreender onde a gente está localizado, Rafa. Porque é diferente pensar na logística para uma pessoa que está dentro da cidade de São Paulo e pensar numa logística para quem está no interior de São Paulo ou quem está no interior do Rio Grande do Sul. Vou trazer um exemplo aqui. A gente tem também um aluno na Grande Porto Alegre. Ele nem está no interior, tá? Ele está na Grande Porto Alegre, ali, perto de Canoas, né? E aí, ele opta por trabalhar com canais que pagam sobre a postagem e não sobre a entrega. Porque ele sabe que ele está numa região onde a entrega dele vai ser uma média de sete a oito dias para qualquer lugar do Brasil. Então, entender de onde a gente está operando, para onde a gente pode ser competitivo. Isso não é como esse próprio, no Marketplace, em todos os lugares, e escolher bem os parceiros. Por isso que eu gosto do Melhor em Viu, aproveitar o momento do Jabá aqui. Porque o problema é de vocês, entendeu? Se der um problema, eu ligo para vocês. Eu não preciso ter relacionamento com 10, 15, 20 empresas diferentes ali dentro, né? Então, quando acontecem os problemas, eu estou coberto do meu lado como vendedor também pela política e a parceria de vocês. Então, escolha bem os seus parceiros. Eu acho que esse é o principal ponto. É, e até nas conversas anteriores, a gente comentava sobre a questão do planejamento, né? E isso a gente sempre dá de dica aqui na plataforma. É sobre saber o que vende, para quem vende, né? Para qual região mais vende, para qual região menos vende. Eu acho que tudo isso faz parte aí da hora de ter uma boa experiência, né? De ter uma boa entrega e isso replicar para o seu cliente, né? Não adianta também a pessoa querer ter uma boa experiência. Eu queria até fazer uma promoção com frete se ela não tem noção do tipo de mercadoria, né? Até anteriormente, aproveitar que o Alê estava com a fala antes, só queria um complemento teu. Tu citou aquela parte de encomendas maiores, né? E no mercado livre isso acontece muito, né? Quando aquele produto não se enquadra nas especificações daquele marketplace, né? O que pode fazer? O que se faz nesses casos? Vamos lá. Eu acho que o grande ponto é encontrar parceiros e não ser bom para o Brasil inteiro. Você tem que buscar ser bom, pelo menos para as capitais, que é onde tem maior volume de compra, maior volume de pessoas, né? Eu costumo dizer que assim, você vende pesado. Se você atender São Paulo e grande São Paulo bem, você está atendendo 22 milhões é 22 milhões de habitantes, né? De pessoas naquela região. Então, é um público muito comprador, né? Eu até usei, a gente usou a Via Brasil, cara, em um dos fretes, produto de 118 quilos, para você ter uma ideia. Então, eu precisava achar um parceiro que coletasse, porque não dava vapor no carro, 118 quilos, a gente pegou em quatro pessoas para carregar. Eu tive que fazer toda uma armação de madeira daquele produto para chegar inteiro. E a pessoa que tinha comprado esse meu produto, ela estava a mais de 900 quilômetros da gente. Então, assim, ela também topou pagar um frete caro, porque ela queria aquele produto, mas aí eu liguei, confirmei, né? Antes de mandar, falei, opa, vai ficar caro esse frete. Deixa eu confirmar se é isso mesmo, se o Fideiros está certo e tudo mais. Mas, assim, eu optei por encontrar um parceiro, né? Que cobrisse todas as particularidades que eu precisava. Então, assim, dificilmente você vai encontrar alguém que é bom para o Brasil inteiro. E aí, nisso, não é porque a gente está aqui, a gente é parceiro há muito tempo, mas, assim, eu indico melhor envio e uso nos meus negócios. Eu prefiro ter um ramo de cotação igual vocês, onde tem vários parceiros, porque ali eu ponho o perfil do meu produto, eu ponho para onde está indo e eu vejo a melhor condição, eu vejo o que mais me agrada, eu vejo o que melhor encaixa para o meu cliente. Então, eu acho que quando a gente fala de logística pesado, é não ser bom para o Brasil inteiro, é ser bom para as principais regiões que demandam o seu produto ali dentro e você vai ampliando isso depois conforme a maturidade do teu negócio aumenta e escolher corretamente os parceiros que saibam trabalhar com aquele perfil de produto, porque é desafiador, né? A gente atendeu a Brastemp, por exemplo. Cara, é geladeira, freezer. A menor coisa deles é o micro-ondas, que já não é transportado nem por correio. Então, assim, eles tinham uma logística, uma malha própria e a gente sempre focava regionalmente na atuação, sendo bom para os principais lugares. Então, tem muita oportunidade regional também. E o Anderson, no início da tua fala anterior, tu até comentou do Ful, lá do Mercado Livre, eu também sou um grande fã, adoro, compro muito pela internet, né? E aí também tu comentou sobre os centros de distribuição que dão mais agilidade, né? Na questão da entrega e tal. E no teu ver, assim, é justamente isso que acaba deixando essa experiência de entrega no mesmo dia ou no próximo dia, são essas facilidades aí desse centro de distribuição. Como é que fica para o camarada, né? Que não é a Amazon, mas vende na Amazon, quando ele quer também acelerar a entrega, mas não tem o centro de distribuição? É como o Alexandre falou, né? O bom da Amazon, não só da Amazon, mas vou falar da Amazon aqui, que acho que é onde eu tenho um pouco de experiência, mas acredito que todas as plataformas que trabalham com o Buybox, elas regionalizam, né? A Buybox ali. E é o que a própria Amazon diz, você não precisa ser bom para o Brasil inteiro, seja bom na sua região ou naquelas regiões onde você tem um melhor desempenho, né? Como eu falei, eu vendo muito região sudeste, obviamente eu estou nessa região sudeste, mas eu pensei, há algum tempo eu comecei a perceber, cara, que eu vendia muito a Porto Alegre, para Curitiba, Curitiba eu vendia muito, Brasília, Brasília também vendia muito, meu Deus, você imagina eu vendo um produto político daquele lá e dar algum problema, eu até brincava, né? Então assim, eu comecei a perceber que além da região sudeste, eu vendia muito para a região sul, né? Então eu falei assim, eu tenho que ser bom aqui, eu não preciso ser bom para centro-oeste, para o norte, para o nordeste. E uma vez que eu entendo isso, eu vou buscar meios de cada vez mais otimizar a minha entrega, seja por aquilo que a Amazon ou as plataformas, em geral, disponibilizam para que, porque todas elas, como a Leia já falou, todas elas disponibilizam meios para que o cliente receba o seu produto o menor tempo possível e o vendedor também consiga ter um bom desempenho na entrega, entendeu? Então, para quem está começando o caso aí, é utilizar o que as plataformas disponibilizam. No caso da Amazon, do centro de distribuição, por exemplo, daqui de Betim, ainda está meio restrito, hoje o foco é São Paulo, então quem quiser fazer parte do UFB da Amazon, tem que estar em São Paulo, não necessariamente morar em São Paulo, mas pode abrir uma empresa, um CNPJ em São Paulo, enviar e fazer o cadastro, obviamente, fazer parte da liberdade do processo, uma vez aprovado, envia esses produtos para a Amazon e a Amazon vai cuidar de todo o restante. Você tendo a Amazon cuidando dessa parte para você, você está no jogo, entende? E como eu falei, o bacana é que você não precisa estar em São Paulo. À medida que esses centros de distribuição forem se expandindo para mais estados, acredito, por exemplo, o cara que está lá em, sei lá, vou pegar aqui, a região norte não costuma, pelo menos não tem uma cultura de compra pela internet como nós aqui temos, mas será de repente abro um centro de distribuição no Pará, por exemplo, que é um estado gigantesco e tal, o vendedor do Pará ele vai ter ali o centro de distribuição ao lado dele e ele vai ter mais eficiência na entrega, né? Esse centro de distribuição vai fazer o trabalho para ele para entregar ali na região norte onde ele está, onde ele precisa ser bom, entendeu? Uma vez ele estando no centro de distribuição, ele não precisa ficar preocupado se a entrega vai chegar ou não no prazo porque, como eu te falei, a Amazon não vai atrasar a briga, o objetivo, o objetivo tem que ser buscar fazer parte desse centro de distribuição, porque, como eu falei, isso é uma realidade e uma vez você está nesses centros, as coisas acontecem, entendeu? É isso aí, agora a gente falou bastante sobre logística e continuando falando sobre logística, mas agora um tema meio polêmico, assim, eu queria saber do Alexandre, do Alê Nogueira, é possível ali oferecer frete grátis dentro do marketplace? Como fica, ou até frete fixo, Tipo, como fica para o vendedor, né? Todo esse cálculo aí, todo esse planejamento, porque a gente sabe que tem o impacto da concorrência, que hoje em dia vários marketplace, vários players, vários varejistas, na verdade, estão oferecendo o frete grátis em nenhuma condição, comprou, já levou o frete grátis. Como é que fica para o vendedor um pouco menor essa questão do frete grátis aí? Vamos lá, sempre o nosso cliente paga a conta, né? O bom desse papo para quem vende por e-commerce é que os nossos compradores não estão ouvindo, mas alguém paga a conta. O varejo não tem margem para absorver, se eu perguntar para o Anderson e eu também, eu não tenho margem, ninguém tem margem suficiente para absorver 30, 40, 50 reais de frete do outro lado, a não ser que você precifique dessa forma, né? Então, tipo, eu absorvo 30 reais? Absorvo, repassando isso no meu preço de venda do outro lado. E aí, como funciona? Depende dos canais, né? Então, a gente tem a Shopee. A Shopee hoje atua com frete grátis, tem o limite do ticket, mas ele, se eu quiser dar o frete grátis no meu produto, eu aceito uma comissão de 18%. Se eu não quiser que meu produto tenha frete grátis, eu uso uma comissão de 12% e eles não vão dar cupons de frete grátis para o meu cliente. E isso depende da estratégia, depende do teu mix. Se você tiver um ticket mais alto, ele já nem teria frete grátis mesmo. Então, não compensa pagar 18%, compensa você usar os 12%. Mercado Livre, todo produto a partir de 79 reais de maneira geral, você vai ter o frete grátis para embutir nesse caso. Então, aí você vai jogar com a estratégia, meu produto poderia ficar a 81, será que se eu vender ele a 78,99 não é melhor do que ele a 81, que aí eu vou ter que embutir o frete grátis, 20, 30 reais e jogar ele para 110, 115 reais? Tem que testar, mas hoje a regra deles é assim, passou de um valor, eles me falam quanto que eu vou pagar de frete, eu tenho que pagar. Quando a gente fala para a Amazon, eles ofertam frete grátis para os clientes Prime, para os clientes que pagam lá o Prime, que é o programa deles de assinatura e eu, se estiver nos modais que tem o frete grátis, que é o FBA Onsite e o FBA, o Fulfur Multibay Amazon original, hoje eu tenho uma tabela por gramatura, por peso e cubagem onde eu tenho que seguir, os valores são bem competitivos e eu tenho que embutir no meu preço. Magazine Luiza acabou de trazer uma nova alteração na regra, então o Magazine desde que o frete grátis para o cliente e o comprador fiquem até 50 reais e o nosso produto acima de 79 reais, eu tenho que embutir um valorzinho agora de frete grátis, essa regra vai valer a partir de eu não sei que momento que talvez você está ouvindo, mas ela é uma regra a ser válida a partir do final de fevereiro de 2022, então ali só para marcar para a galera, mas quando você tiver isso, você vai colocar um valor dependendo da sua performance de postagem, o valor é maior ou menor e ele dá o frete grátis pagando a diferença para o cliente ali dentro, então canais como a Via, que é Casas Bahia, não atua com frete grátis, eles fizeram alguns pilotos em novembro, mas não está na regra ainda hoje, Carrefour não está na regra, então de novo, a gente volta para o ponto de entender, mas o que todo mundo precisa aprender novamente é a regra e a precificar, não tem como a gente pagar a conta do frete grátis, quem paga é o nosso cliente realmente na ponta e um ponto positivo é que é para mim, é para o Anderson, então se eu competir com ele aqui, se a gente fosse concorrente e não somos, não é tão tranquilo aqui, mas se a gente fosse concorrente, eu estaria na mesma condição do que o Anderson se o meu produto e o dele estivessem lá no fulfillment da Amazon, a gente estaria pagando o mesmo valor de frete competindo ali dentro, então ele vai precificar com isso e eu também, certo? Então isso daí é um ponto que a gente tem que ficar esperto e aí não é muito opcional, tá Rafa? É, manda quem pode, obedece quem tem juízo, afinal a regra está lá, né? Então isso não tem muito o que fazer. A regra é clara. A regra é clara. Tá aí então, gente, finalizando mais uma parte aqui do nosso bate-papo, falando sobre frete, logística, né? E lembrando que o Melhor Envio tem integração com os principais players do mercado, inclusive com o Marketplaces, né? E para saber quais são essas empresas, essas plataformas que o Melhor Envio tem parceria, é só acessar o nosso site, melhorenvio.com.br, ou ir aqui no card, nos nossos vídeos, que ali tem tudo direitinho, tudo explicado, também tem os manuais de integração para os módulos, para os plugins, para essas plataformas, para esses Marketplaces. Então, na semana que vem, a gente continua falando sobre Marketplace aqui no webcast Melhor Quem Comenda e até mais! E no próximo episódio do Melhor Quem Comenda... A gente tem bons vendedores e a gente tem maus vendedores, assim como a gente tem dons compradores e maus compradores, isso a gente sempre tem. Então, o vendedor, ele precisa entender isso, entender que ali tem uma marca, é ele que está entrando num espaço que vai sim dar para ele todas as condições para que ele tenha um bom desempenho, mas ele tem que entender. Se eu quero entrar ali, eu tenho que me adequar. O maior problema é da falta de comunicação, porque um problema é todo mundo sabe que algo pode acontecer e aí como o lojista lida com esse problema é o que faz ele tomar um processo ou ele ter um problema de reputação ou o cliente abrir uma reclamação. Pós-venda, cara, ele é a solução dos problemas, vamos colocar assim, né? Desde que você atue de forma ativa, tome a iniciativa, não ficar esperando o cliente reclamar de um possível atraso, possível problema.